Depois de 37 dias interditado, o trânsito voltou a fluir na rotatória que dá acesso à Avenida 7 de Setembro, que agora leva o nome de Complexo Viário Armando Pascual. A ideia foi trazer mais segurança e melhorar o fluxo de veículos no local, evitando os congestionamentos que estavam causando problemas. Esse funcionamento, através de estudo do professor Coca Ferraz e sua equipe, possibilitou que houvesse uma maior fluidez e uma maior segurança. Por quê? Você veja bem, foi diminuído o canteiro central, colocou-se mais uma faixa de trânsito, está proibido o retorno de ambos os lados, de ambas as vias. Com isso, você pode diminuir o tempo semafórico, que é o que está ocorrendo hoje. Então você pode perceber que não há mais congestionamento. Agentes de trânsito estão ficando diariamente no Complexo Viário Armando Pascual, para informar os motoristas sobre a proibição da conversão à esquerda. Eles não estão aplicando multas, apenas orientando os motoristas e pedindo maior atenção na sinalização. Durante o tempo em que a nossa equipe de reportagem ficou na rotatória, pudemos flagrar alguns motoristas convergindo à esquerda e sendo orientados pelos agentes. O secretário de trânsito ainda falou sobre como ficou o trânsito no local. O ponto crucial de todo esse trabalho é esse. Nós pedimos aos usuários em geral para não fazerem essa conversão à esquerda, de ambos os lados. Por quê? Porque aí é que gera acidente se ocorrer isso. Então, qualquer hora do dia ou da noite, não façam isso. Nós estamos colocando os nossos agentes, eles estão aí só para orientar, nada de fazer autuação, de fiscalizar através de multa, longe disso. Mas para orientar até a população se adaptar convenientemente. Os motoristas que por aqui passam aprovaram as novas modificações do Complexo Viário Armando Pascual, inaugurado recentemente. Ah, ficou legal. Isso está mais seguro um pouco, né? Primeira vez que eu estou passando. A princípio, vamos ver se vai ficar bom, igual a Roseiras, né? Para mim foi bom. Eu gostei porque eu uso muito aqui a Vispressa para trabalhar e eu achei que melhorou, como das Roseiras ali.